Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série De ShinBagno Tensei 5 para o episódio de número 31 e bem Ah, vamos falar então com Oberon, o rei das fadas Então, vamos ver qual que é, né? Vamos averiguar Ué, cadê ele? Oberon? Ah, tá aqui E aí, menor Vocês são os amigos dos humanos? Protegidos aqui? Sim, quem é você? Sim, né? Esse é Oberon, o rei das fadas, e eu sou sua rainha, Titânia Nos foi pedido para providenciar refúgio aqui para humanos machucados Entretanto, nós encontramos um problema inesperado Nós não temos remédio suficiente para tratar a todos O que devemos fazer? Isso é uma pena O que devemos fazer? Você pode reunir ingredientes para mais remédio Para mais medicina Encontre a deusa Idun Suas maçãs douradas irão providenciar propriedades de cura que precisamos Colete três delas e então retorne aqui Estou enviando alguém com você para atuar como intermediário entre você e ela Eu sou o Jack-o'-lantern-ho, deixe a conversa comigo Trato comigo Idun oferece visitas Não, tenho o costume de visitar a floresta embaixo do rio Por favor, se apresse Ah Ok, a Golden Opportunity É menor E dão Ok Bem, vamos falar com o geral aqui Eu fui resgatado por um espadachim chamando a si mesmo de Fion Assim que eu cheguei até aqui Com sorte, o único somente sofri arranhões Caramba, que tipo de coisa Eles fizeram Eles têm que encontrar a nossa escola para sequestrar somente estudantes? Hum Ninguém quer um professor O vento é gentil aqui Obrigado a todas as árvores Ah, é tão bom Então O Pyro Jack vai funcionar como Amanuzaco? Vai Ok Ah Eu Parei com os meus atos malignos Desde que eu perdi Para o rei Para o rei Fada Eu só Agora só estou aqui para proteger as fadas Ao invés disso Ok E aí? O que aconteceu? Estão todos bem? Ah, talvez Eu fui pego por um demônio Somente para um bando de fadas Virem me resgatar O que na terra está acontecendo? Ah, isso dói É Eu torci meu tornozelo tentando fugir dos demônios Não irei chegar longe assim Isso é verdade Você não irá Ah Olá Maçãs douradas Um dos senpais tentou me resgatar É, foi de base Eu não posso esperar para dormir na minha própria cama novamente É bom Você está cansado de tudo? Eu tenho alguns remédios aqui que não ajudaram você a dormir se precisar Eu estive ajudando os humanos machucados a descansar em paz Que isso? Descansar em paz não seja a melhor maneira de dizer isso Com certeza Um dos humanos machucados causou a eles a receber uma febre Então usei meus poderes para fazer vários cubos de gelo E adivinha o que? O rei fada estava impressionado Ok Não deve falar com ele Encontre a deusa O que é que eu não posso ver Você aí Você veio de muito longe, não é? Me diga Onde Havia algum copa-tengo de onde você veio? Eu entendo Eu tenho um amigo entre eles Há um ponto em sua vida Onde o estresse começa a realmente Incomodá-los Conforme o tempo passa Várias vezes Eles sobem até um lugar alto Para pensar em paz Você pode encontrar Geralmente um copa-tengo por aqui Não tem que ser no agora Mas eu posso pedir a você Para me prestar um ouvido alguma hora Amigo Calma Eu deixei alguém para trás Para conversar Porque pelo visto Eu vou ter que voltar Porque pelo visto Eu posso desbloquear a quest Fazendo isso, né? Sim Deixei uma ali Deixei A elas não Elas já tinham conversado Deixei alguém ali Outro ali Ali Certo Cara Tem tanta quest Tanta coisa Para me fazer Meu Deus Eu quero começar A lidar com isso Tá ligado Eu recuso a lutar Contra meus amigos Demônios É claro Eu não quero lutar Comandos também Nós preferimos ir De coisas pacíficas Acho que eu vou chegar Até possivelmente O boss Dessa Dessa área Aqui E antes de enfrentar ele Com certeza Esse é o Lamo E antes de enfrentar ele Eu vou só pegar E E dar ali Tá ligado Eu não tenho nada Além de gratidão Para o rei Oberon Por defender Dar abrigo A todos os humanos Eu devo cooperar Com o Betel E reunir Meios apropriados Para retornar Dos estudantes Para casa O mais cedo possível Mano Esse vídeo é muito da hora Seu pescoço Tá bem Tia Porque deu uma virada Tensa aí Eu vejo Então não há remédio O suficiente Talvez Por favor Precisamos de mais remédio Eles precisam Nossa ajuda Eu vejo Um remédio Para tratar Seus machucados Mitologia Diz que é fruta Pode muito bem Superar os efeitos Da ciência moderna E aí Ok Bom saber A vida está protegida Pelo rei fada Pelo rei oberon Então todas as fadas Podem me ver aqui Em paz Estão aqui dentro Tem um embaixo Um humano Por sinal Não foi somente Os demônios Que nos atacaram Eu vi eles Eu vi Anjos Matarem Contáveis Pessoas Demônios São todos iguais Você não pode confiar Em um único deles Anjos mataram Diversas pessoas Interessante Você está com frio? Aqui Eu posso te esquentar? Desculpe Se você ficar Marcado Entretanto Tá Tem Cara Tem muito bicho Para a gente Trocar ideia Não Não acha Que o rei oberon E a rainha titânia São perfeitos juntos? Espero que eu possa Encontrar alguém Assim algum dia É Ele Anda sem camisa Cheio de tatuagem E É um Demi Fim Ajudar humanos Traz de volta Tantas memórias Fadas de humanos Costumavam viver Em harmonia Há muito Muito tempo Atrás Sabe Ok Isis Parece Que os humanos Abduzidos Estão Sendo dado Abrigo Aqui Primeiramente Não era claro O que iria acontecer A eles É um alívio Ver que estão seguros Tá Então é Para cá Né É Tem um olho Ali também Por sinal Que legal Ok Ah Merda Ah Fapou É Mas é Enemy turn Ai 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 Magato Isso aqui Ah Infelizmente Eu não tenho uma buff Nem buff Por sinal Não não era que eu quero ninguém vai ter o foco aqui né a ser mal e é bem mal... a verdade não tem tanta vida e posso não bater nada em área vamos passar você também não né ai que merda Vamos matar uma delas Pelo menos Matamos, ok, só sobrou uma Tá tranquilo Maraghi vai matar, ó, é Filha da puta Ah, tudo bem Mata dois, piranha Dá-lhe Ah, que merda Eu vou ter que voltar a curar os dois, né Pelo menos ele pede desculpa, né Ah, mano, os águas só falaram Ah, falaram, mas foi divertido, né, mano Uma filha da puta menor Bota a gente numa armadilha e... Ah, foi divertido, né Porra Isso aí pelo menos tem humildade Ah, foi mal aí, viu Caralho Ok, ahm Ok, e bora Tá, então a gente vai ter um olho, né Pra enfrentar Só que eu não estou achando ele Tipo, ele parece que tá aqui perto, mas ao mesmo tempo eu não tô achando ele na tela Dark gem Bem, ahm Tá falando que tá lenda aqui, né Depois eu vou ter que explorar isso aqui Opa Necomatas, hãm Tá ali aí, Doom Aqui a gente tem algo Ah, não Tem não É por cima É A A A A A A A A Aqui Opa Lá está ela, Ho Essa é a deus Idun, Ho E aí Tem Valkyrie ali também Olá, Idun Uh, olá Olá Hi, Ho, Idun Eu estou aqui a pedido do rei Oberon, Ho Ah, que fadinha fofa Eu espero que o rei e a rainha estejam bem Então, do que precisam? O rei diz que ele gostaria de três maçãs douradas Precisa para remédio, Ho Remédio? É verdade que minhas maçãs podem ser usadas para curar todo tipo de doença, mas Por favor, Idun Eu tenho que ajudar meus amigos Por favor, compartilha suas maçãs conosco A rainha Titânia deseja por isso também Bem, Titânia é originalmente a deusa da colheita Sendo uma amiga deusa, eu sei como ela se sente querendo ajudar humanos e tudo mais O problema é que Loki somente recentemente roubou quase todas minhas maçãs E as que eu estou não estão completamente prontas ainda Maduras Maçãs não maduras só não podem ser usadas para medicina, infelizmente Que tragédia Mas Eu não pude Mas não pode ter sido fácil para Loki carregar tanta sozinho Pode haver uma chance de que ele tenha derrubado algumas no seu caminho Então, talvez tente olhar para aí Ok, iremos tentar Loki partiu para aquele lado Eu posso levemente sentir o cheiro das maçãs que ele deixou para trás Você marcou a localização das maçãs no mapa Ok Eu sei que vocês irão pegar as maçãs de volta Boa sorte Obrigado Rápido Nós temos que pegar as maçãs antes que demônios as peguem Rô E aí, Rô Tá, para cada dia para a gente continuar Né? Mas é, as maçãs estão ali Ah, ali vai me levar no olho Tá, vamos ver se então a gente chega até o olho Tesouro Maka Ela é diferente da... Ele é diferente da Manozaco Fornias Ah, ele tem que chegar bem perto para identificar, né? O olho O... Melhor, o item, né? Temos Fornias Necomatas Essência de bafomé Ali em cima tem um dos big Cara, será que está aqui mesmo? Nem fudendo, né? Vai estar no... É Ai Opa Eles não querem voltar, né? Tá, aqui eu consigo correr Então tá safe Nha Tá, vamos voltar aqui Eu acho que então é subindo ali mesmo Enquanto o olho Eu achei que o olho estaria aqui É a impressão que eu tive Mas era uma impressão errónea Ah, Valkyria para conversar, né? Falou, tá Ok, Luck Incense E aí? Você pertence à sede japonesa de Betel, correto? Eu sou da sede nórdica mesmo E eu não sou o inimigo seu Inimiga sua Suírito e Doom Vem da Frolic Vem para cá Para Gastar um tempo aqui Então é meu trabalho Manter um olho nela Para Sem entrar no seu caminho Ah, então a Idun É da sede japonesa Do Betel Oh, fuck Entendeu? Umitama Play a play a Ok Eu acho que esse é o que dá glory Ah, buffo é óbvio Dá ali Vamos ver se esse é o que dá glory crystal É, small glory crystal Dá ali No problemo Meu Buddy Ok, aqui vai ter uma Acho que é em cima É Ali ó Tá aqui é uma maçã Eu sempre tive Golden Apple Ok, Eligor Ah não Sério Eu queria que eles morressem Mas tudo bem Não Você bloqueia Tá Tomara que algum deles Ok, todos os três Também ajuda Flight Filha da Ai Desgraçado Mano Caralho Menor Ah, pelo menos ele morre Mano Tipo, vou ter que voltar Gosta Aqui Sete cats Pedou É Bastantinho Hein Ah, voltar Curar Yay Diversão Diversão Quinhentinhos Já estamos com mais de 2k Tá Party Sinan Principality É, eu acho que já tá Meio que Na hora de eu ter que Começar a trocar o time Se eles estão morrendo Tão fácil assim Tá ligado O Miguel tá enfrentando O inimigo nível 37 Também, né Então Yay Pera, eu posso só cortar Por aqui Uh Ok É, não Achei que daria pra Pra passar por cima Aqui E cair lá Lú 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 Tá, temos mais algumas ali Mas, beleza Tá, não vou nem parar Pegar ele Pera, olho É, em cima da colina Ok Eu sou o Pepe Raito Tá, é aqui que vai E aí, amigão Cuidado Pela queda É, é Muitos demônios Que há em Muita velocidade E aí Ah, não Estava falando do Cavalgar, né Do Coiso Do Ligoro Do Bereth Tá, menor Vai Vai O que é isso aqui Chubão mesmo Uh, Strain Bomb Nice Tá, pra ali vai ter um Nha 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 Ah, Lilims Uh, uh, uh Mais Lilims Tem uma maneira Pra subir ali Mas o que eu quero Tá aqui Né Tá Ok Massa dourada Falta Uma ainda Vai Que que tem aí Menor Charm Jam Tá Então Pra cá Dá pra gente subir Onde que isso aqui leva Não tem ideia Ah, lugar nenhum Ah, leva um item Toth Essence Tá Ainda temos O olho Tá Passar por trás É melhor Tá O olho Ali, ó Tem caminho pra lá A maçã A maçã A maçã está aqui Cara, eu vou tentar Enfortar o olho Eu vou tentar Enfortar o olho Na moral Ah, eu acho que Ah, eu acho que dá a volta Aqui isso Ah, olha O que é Ah, eu acho que dá a volta Fraco a buffo Fraco a mudo Meio que ele resiste Vai dale Ah Ok Vamos tentar o Blind Strike Come on Dead Ok, chegamos até o olho Temos Toth Ah, e aí De lá Block, e aí Ah Mudou, whatever É Bem Perde a currency Vamos passar Ah, vamos ver Zeal, é, não, também Megiddo Ow Magatsuhi Critical Omagatoki Critical Tá, vamos ver de usar os itens Acho que eles vão dar mais dano Tem Dark Shard, tem Dark Jam 171 Deu nada de dano Puta que pariu Ah Oh 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 Todos os aliados Matarunga, tudo bem É, tá, não tão tudo bem assim A gente tá com bastante defesa E bastante todo o resto Mas a gente não dê dano Certo modo a gente também podia Procar o insta-kill, né Tirar o Acerto dele Não quero que ele me acerte 21 de dano, né E aí Tá, ele já tá com menos na metade da vida, pelo menos A gente tá até que bem bufado Diarama Ah, não Você não tem isso, né Nossa Caralho Você tem diarama, menor Olha o dano que a gente causa E o dano que ele cura Nossa senhora Que nojo Tá, vamos de Rocha's Tear Pra manter o buff Ah Olha isso, mano A gente causa tipo 200 de dano por turno Ele cura 400 Daria pra dar 52% Se ele fizer mais uma vez Kurikaru Então, se ele fizer mais uma vez Eu vou só Só fugir Na moral Ok Gathering Magatsuhi Huh Certo Guard Eu não sei o que ele vai fazer Então E aí Matarunda Ih Que aí 7-3 70 Possius Tear Um bagulho Buff Como é que nem adianta Eu queria fazer nada aqui, né Só bater Tá pensando tipo O que eu ia fazer com ele Não tem o que fazer com ele 69 69 69 Tá um nice 24 24 24 De arama É, não Foda-se Eu vou só sair Se ele não tiver Um time inteiro Pra bater nele Não vai ter condição Flip a coin Deu certo Tchau Não compensa Vamos só Meter o pé daqui Simplesmente Não compensa Caralho Travada Monstra Que deu Hill All Por favor Bastante Que teve por MP Mas é Eu vou estar parando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aqueles favoritos Pra ajudar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vai poder estar aí Melhor Para os próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Sua timeline no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela Falada lá Mas é É só então Galera Valeu Falou Foi Tchau Tchau